O que é a nossa forma de comunicar a nossa visão, a nossa forma de estar? É a nossa forma de fugir ao sedentarismo, uma vez que nós pomos muita energia na mão e dedicámos bastante o nosso tempo, obviamente a nossa forma de arte e de expressão, é aquilo que nós sabemos fazer melhor. A supernova, portanto, enquanto tema da nossa banda, retrata um bocado o nosso aparecimento, numa altura em que havia bastante movimento musical na região, bastantes bandas com destaque e a fazer muita e boa música. Música 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 Sem anos luz, mil anos som, de que eu os pus, e qual é o dom? Música É a primeira e torradeira prova, correndo na estreira de uma supernova Música 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 O papel da música na sociedade? Eu acho que tem a mesma importância que sempre teve, é de sincronização. Sincronizamos os tempos, os ritmos de trabalho, e ficamos todos a cantar no mesmo tom. Suponho que a ideia é a partilha de modos de fazer e modos de pensar É uma forma de unir as pessoas em massa com um objetivo comum Gostamos de ter sempre uma mensagem por trás das nossas músicas Gostamos de ter sempre uma história por trás das nossas músicas Alguma coisa que tenhamos que transmitir Pois música sem mensagem é como pizza sem queijo Faz sentido Música Música